Bom dia pessoal, então hoje vamos dar continuidade a série Defensivos Naturais que faz parte das nossas dicas agroecológicas. Estamos aqui hoje no sítio Marrecos, pertencente ao município de Lagoa de Itaenga no qual a propriedade é o agricultor Eliabe, que faz parte da Associação Agroecológica na feira de Camaragibe. Então, dando continuidade hoje, a gente vai apresentar, dar início na verdade, a parte prática dos Defensivos Naturais, apresentando a produção e a utilização de alguns Defensivos Naturais aqui na horta do seu Eliabe. Então, dando início hoje, a gente vai começar, como a nossa série iniciou, com o NIM. Então, a gente falou sobre o NIM, aquela planta indiana, bastante difundida aqui no Brasil, introduzida desde os anos 80, que faz um excelente controle de pragas na agricultura orgânica e agroecológica. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma parte prática, realizando a produção de uma receita. A gente sabe que existe aí na internet, cartilhas, livros de produção de extrato de NIM, para a produção desse Defensivo Natural. No entanto, a gente visa buscar receitas práticas. Então, agora a gente vai elaborar uma receita aqui e vai fazer uma aplicação no campo, para que vocês tenham essa parte prática na nossa diga agroecológica. Então, pessoal, esse aqui é o NIM indiano, conhecido como, cientificamente, a Zadiracta Índica, não é? Então, essa planta, como a gente já falou, ela tem um grande potencial, na verdade, não potencial, tem uma grande utilidade na agricultura orgânica. Como a gente falou no vídeo relativo ao NIM, que eu acho que foi a primeira, o segundo episódio, o NIM pode ser utilizado em diversas partes da planta. No entanto, a maior concentração desse princípio ativo, que tem ação inseticida, se encontra-se nos frutos do NIM, mas nem todo ano, nós temos frutos disponíveis para fazer esse extrato de NIM. Então, a planta, como ela tem as folhas durante todo o ano, a gente vai dar uma receita da utilização das folhas, não é? Então, a gente vai produzir um extrato das folhas de NIM, a gente vai utilizar a concentração a 10%, fazendo uma relação de peso-volume, já que o onde a gente vai fazer a diluição é em água, não é? E o NIM é folha, sólido. Então, a gente faz uma relação de peso-volume. Então, para 1 litro de água, a gente vai utilizar 100 gramas de folha, não é? Fazendo essa relação de 10% do extrato, tá? E adicionado a isso, a gente vai colocar 5% de detergente neutro, que é um produto também bastante utilizado na agricultura orgânica, para dar maior eficiência a esse extrato. Então, agora a gente vai mostrar o passo a passo, né? Da produção desse extrato de NIM. Então, pessoal, antes de preparar o extrato de NIM, é bom a gente mostrar para vocês alguns equipamentos, alguns utensílios importantes na fabricação de todos os extratos. Como a gente falou, nós vamos utilizar a cauda de NIM a 10%. Então, se eu vou preparar 1 litro desse extrato, a gente pode medir através de garrafas, não é? Sempre garrafa com 1 litro de capacidade, mas também a gente pode usar, não é? Algum copo dosador, não é? Calibrado para a gente não errar esse volume, não é? E quando se trata de pequenos volumes, a gente também tem aqueles copinhos dosador, não é? Muito comercializado em lojas de fabricação de bolo, por exemplo. Que tem essas medidas aqui em ML, não é? Então, quando a gente for fazer algum extrato, não é? Líquido, então a gente tem como poder medir, não é? Essa quantidade exata para colocar, para ir para fazer essa diluição. E também como a gente vai trabalhar com material sólido, no caso folhas, não é? Então, em 1 litro eu vou precisar de 100 gramas de folha. Então, a gente tem também essa balança, não é? Muito comercializada aí nas lojas agropecuárias, não é? Que vendem insumos agrícolas, não é? Então, você vai e procura essa balancinha aqui, que é bastante útil para poder colocar as quantidades exatas para a formulação do seu extrato, ok? Então, pessoal, vamos dar início aqui à preparação do extrato de ninho, não é? A gente falou que vai fazer esse extrato a 10%, não é? Então, vamos preparar 1 litro desse extrato, tá? Lembrando que esse extrato é para pronto uso, não é? Então, esse 1 litro vai dar 1 litro de calda e ele já vai ser aplicado diretamente sobre a folha. Se você precisar de uma maior quantidade, é só fazer a proporção. Então, a gente vai utilizar 100 gramas de folha para 1 litro de água. Como a nossa balança, ela tem a capacidade aqui de 120 gramas, mas como o recipiente de pesagem é pequeno, a gente vai pesar de 10 em 10 gramas. Se você tiver uma balança, não é? Com capacidades que possam medir diretamente essas 100 gramas de folha, você pode fazer essa pesagem direta. Para a gente, a nossa balança é pequena, a gente já colocou aqui 9 volumes e vamos mostrar para completar os 100 gramas, não é? Pesando de 10 em 10. Então, a balança já está calibrada aqui para 10 gramas e vamos colocar as folhas, tá? Pronto, então, 10 gramas de folha, no total aqui 100 gramas para a preparação do extrato. Então, a gente vai medir agora 1 litro de água, tá? Então, vamos colocar aqui 1 litro. Bom, então, aqui 1 litro de água, não é? Para a preparação desse extrato. Então, vamos fazer... Bater no liquidificador. Bater no liquidificador. Misturar bastante. E após a trituração, a gente vai fazer agora a coagem, né? A coagem. Então, a gente vai coar esse material, não é? Para isso é importante, como a gente falou, não é? Que mesmo sendo defensivo natural, a gente tem que ter alguns cuidados, não é? Embora o NIN, ele não tenha nenhuma evidência que cause intoxicação ao homem, mas a gente tem que minimizar a exposição a ele. Então, a gente vai colocar uma luva apenas para fazer essa... Para coar esse extrato. É sempre importante a gente, não é? Se proteger, não é? Daquilo que a gente não tem total conhecimento. Então, essa é mais uma dica. Não é que fica, não é? Se o NIN não tem nenhum efeito, não é? A gente não deve ser o primeiro, não é? Se ele vier causar. Então, a gente vai se proteger. Então, para coar, a gente vai utilizar um coador de café. É claro, para as quantidades maiores, você pode pegar um pano de algodão, não é? E fazer e coar esse extrato. Bom, pessoal. Então, terminamos aqui, não é? De coar um litro de extrato de NIN. E como a gente falou, para finalizar o extrato para aplicação, a gente vai colocar 5% de detergente neutro. Para que isso, não é? As plantas, geralmente, em hortalizas, como a couve, não é? Ela tem aquela superfície da planta um pouco lisa. Então, o detergente ajuda a quebrar essa tensão superficial do líquido, recobrindo, dando uma melhor cobertura. E também potencializa o efeito do NIN. Porque o detergente também tem uma ação em inseticida. Então, para melhorar o efeito desse extrato, a gente vai adicionar 5% de detergente neutro. Então, aqui está o detergente neutro. A gente tem um volume de 1 litro. Então, 5% de 1 litro vai dar aí 50 ml. Então, a importância do copo dosador, não é? Para a gente medir 50 ml. Então, ele é calibrado. E a gente vai fazer essa medição, essa ferição. Pronto. Então, a gente está aqui 50 ml de detergente. Nós vamos misturar ao extrato. É importante, né? Misturar de uma forma homogênea. Então, a gente vai colocar. Na hora que for colocar no pulverizador, a gente vai fazer uma agitação. E fazer essa mistura de uma forma mais homogênea. Então, aqui está o extrato pronto a ser aplicado. Agora, a gente vai ao campo. O extrato de NIN, como ele tem uma ação sistêmica. O que é isso? Ele também, a planta absorve e circula na seiva da planta. E lembrando, o NIN tem mais de 40 compostos nesse extrato de ação inseticida. Dentre eles, a azadiractina é o que tem em maior concentração. Mas o fato de ter 40 substâncias diferentes que podem, que se auxiliam na mortalidade do inseto. Então, esse é um composto que tem bastante importância. Que vai mostrando no campo a grande eficiência. Principalmente para aquelas pragas de hortaliças, como mosca branca, pulgões. Insetos sugadores de uma forma em geral. Então, vamos agora mostrar a aplicação desse extrato no campo. Então, pessoal, a gente vai pegar o extrato de NIN e vai aplicar aqui na cultura da selga. A selga é uma cultura aqui que é bastante utilizada por aliável agricultor. Então, ela vem sofrendo o ataque de uma praga chamada pulgão. Então, essa cultura aqui se encontra em uma alta infestação. Mas por se tratar de um produto orgânico, Então, o pulgão se instalou aqui. Não se faz uso de agrotóxicos. E a gente vai apenas tentar reduzir a infestação dessa praga. Então, vamos mostrar aqui para vocês o que é o pulgão. Então, aqui, ele se localiza na região de baixo das folhas. Inicialmente, chega a um único inseto, que é esse aqui, alado. Todos são fêmeas. Não existe macho aqui nessa população de pulgão. Então, todos são fêmeas. Mas como é que eles se reproduzem, então? Então, eles se reproduzem por um processo que a gente chama partenogênese. Então, as células se dividem e se multiplicam, formando novos indivíduos. Então, cada pulgão deposita, tem a capacidade de se reproduzir. Por isso, se dá uma colônia muito alta, né? Muitos indivíduos desse inseto. Porque todos são fêmeas. Vamos aplicar essa pequena quantidade em uma planta apenas, tá? Mas nada impede do agricultor fazer as proporções necessárias, as quantidades necessárias para ele fazer a aplicação na sua área toda, ok? Então, vamos utilizar aqui um pulverizador com a capacidade de 10 litros, né? Então, vamos colocar aqui o extrato. Lembrando, né? Por se tratar de um cultivo orgânico, tá? Então, essa bomba aqui, esse pulverizador, nunca foi utilizado em nenhum produto químico. Isso é importante, tá? Então, não tem livre e isento de resíduos de qualquer agrotóxico. Aqui é proibido. Então, vamos fazer a aplicação agora, tá? Desse extrato na cultura da selga, pra controle do pulgão. Então, pessoal, a gente pegou, identificou o problema, né? O pulgão. E agora a gente vai fazer a aplicação, né? Lembrando que o inseticida tem que ser aplicado no alvo, né? Então, sobre a praga. Então, tá aí o agricultor, ele abre, fazendo a pulverização, tá? Bom, é importante, né? Que a aplicação seja em toda a parte aérea, localizada na parte inferior. Então, pra isso, o agricultor vai utilizar o bico, né? A haste, para direcionar o jato, né? Sobre a praga. Então, ele tem que fazer esse manejo correto, tá? Então, foi tratado algumas plantas, né? Como nós falamos, seria uma coisa demonstrativa. Então, até o próximo capítulo das nossas dicas agroecológicas.